Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês mais uma resenha Hoje eu trouxe uma reconstrução potente É a máscara de queratina mais extrato de bambu Essa daqui da Niele Gold Meninas, lembrando que já tem resenha aqui no canal Da vinagre de maçã e óleo de jojoba A brilho absoluto Essa aqui já saiu o resenha Você já viu? Se você não viu Eu vou deixar aqui no card pra você conferir Ou então vai lá no canal, dá uma olhadinha E hoje nós vamos fazer, conhecer, ver o resultado O tratamento que essa máscara de queratina da Niele Gold Baratinha de R$3,00 dá no nosso cabelo Então se você quiser conferir a resenha É só continuar assistindo o vídeo Bom meninas, antes de começar Já quero te convidar a você se inscrever no canal Caso você ainda não seja inscrita Clica aqui embaixo em inscrever-se E do ladinho tem o sininho Clica nele também Porque o YouTube vai te notificar Sempre que rolar vídeo novo aqui, tá bom? Então vamos lá meninas Qual a proposta, o que essa máscara tem Não é liberada low pool É uma máscara que promete uma reconstrução potente E uma hidratação profunda Tem max caratina e extrato de bambu Reconstrói intensamente os fios Reparando da raiz às pontas Essa daqui é indicada para os cabelos danificados, tá bom? Então, aqui atrás vem falando que o extrato de bambu É conhecido por suas propriedades hidratante e fortalecedoras E a max caratina é composta por proteínas de origem vegetal Reforçada com 13 aminoácidos, tá? É uma máscara de banho Ela age de 3 a 5 minutos Então é bem prática E eu gosto muito de utilizar essas máscaras Quando eu tô naquele dia da preguiça Que eu não quero demorar muito Que eu quero já sair do banho com o cabelo tratado Então eu sempre tenho essas máscaras baratinhas Essas máscaras mais potentes também Pra facilitar a nossa vida Então vamos lá Como que eu utilizei? Lavei o cabelo por duas vezes com shampoo E vim aplicando essa máscara Eu apliquei ela Já vim enluvando Depois eu enxaguei e condicionei O cheirinho O cheirinho específico de produtos do Nielle Gold O cheirinho bem gostoso Eu gosto muito Da fragrância da Nielle E a máscara tem uma consistência até que boa Mas ela é um pouco mais emoliente Porém ela não cai do pote Agora eu vou mostrar o resultado pra vocês A franja tá um pouco torta Porque eu tava de arco antes de gravar Mas dá pra ver pelo restante do cabelo Que o cabelo tá super selado Tá um cabelinho bem brilhoso Vocês tão vendo que ele tá com brilho muito bom Um brilho espelhado Olha o brilho desse cabelo, gente Eu gosto muito das máscaras da Nielle São super baratinhas Menos de 15 reais E dá um resultado muito bom Eu percebi que sela muito o fio Deixa bem macio Bem sedoso Não tem peso de reconstrução pesada Mas... Porque no meu cabelo ela não pesou Mas eu senti um quesinho de queratina aí Que dá aquele selamento Aquele tratamento que a gente tanto gosta E sim, tá aprovada Super recomendo pra vocês Não sei se eu lembrei de falar Mas depois eu vou trazer o resenho Da máscara Compridos Mais Forte A de óleo de rícino Também tem essa, tá? Pra resenhar Na verdade eu ia trazer o resenho pra vocês Da linha de suplemento capilar Mas eu ainda não encontrei Mas quando encontrar eu vou trazer, tá bom? O tratamento é muito bom Selamento de cutícula O fio muito brilhoso Muito selado Ó, em cima quase não se percebe frio Se tá vendo O cabelo tá bem seladinho Então é isso meninas Eu fico por aqui Fala aí pra mim nos comentários Se vocês também já testaram Essa máscara de queratina Eu gostei Eu senti que o meu fio Ao mesmo tempo que ele selou bem Deu resultado de reconstrução Ele também deu muito brilho De nutrição Ele também deu muito brilho Então tá super aprovado Eu super recomendo pra vocês 13 reais E dá um resultado muito bom Você pode turbinar ela também Colocando uma colher de óleo vegetal Colocando aquelas vitaminas pequenininhas Que a gente compra na farmácia E aí dá pra dar uma turbinada potente Se você for querer turbinar Você compra a vitamina E E a vitamina A E a vitamina B Essas três vitaminas Vai ficar um resultado potentíssimo, tá? Então é isso meus amores Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Não vai embora sem se inscrever no canal Sem deixar um joinha no vídeo pra mim, tá bom? Fiquem com Deus Um beijo grande Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau